Ó, tive que assobiar pro Bandeira que tá todo elegante, vestido de colombo e você não precisa chorar porque não veio na promoção não, porque continua essa promoção, como é que é a história? Continua a promoção, como eu havia dito, estava pra terminar realmente, só que vendeu muito, vendeu muito, muito, muito. Então nós resolvemos prestigiar os nossos consumidores e clientes, fizemos uma negociação com os nossos fornecedores, conseguimos trazer uma quantidade razoável de produtos desta promoção, então nós vamos estendê-la até o dia 25 de julho. Pode ser que acabe antes, mas vamos tentar estender até o dia 25, mas só até o dia 25. Essa promoção louca que vai vender muito que nós vamos apresentar agora, Joane. E que você não pode perder não, e vou até dar uma dica pra você, venha com um colega porque em dupla fica mais barato você comprar. Quer ver por exemplo aqui, esse terno é um terno em gabardine ou tropical, com a qualidade de colombo, senhor, acabamento, do jeito que você procura. Quatro botões, três botões, enfim. Quanto custa? Custa R$ 99,90 a primeira peça. Agora atenção, o segundo é aquela promoção maluca que a colombo faz pra você. Comprando um por R$ 99,90 o segundo sai por quanto? Apenas R$ 50,00. Por isso que eu digo que você pode vir comprar em dupla, porque isso é muito mais barato. E já dá pra pagar em cinco vezes sem juros. Dá pra pagar. Você leva dois, já paga em cinco vezes sem juros. Porque acima de R$ 150,00 em cinco vezes, acima de R$ 100,00 em três vezes sem juros. Esse terno, qual que é o tecido, bandeira? Esse é o de microfibra, também qualidade colombo, todo mundo já conhece. O primeiro terno de microfibra, R$ 149,90. E o segundo, como é que você vai fazer nesse caso? Por R$ 50,00 também, o segundo terno de microfibra. É de microfibra. Quer dizer, não dá pra perder, né? Mas nem pense, nem sonhe em perder, porque você vai ter um pesadelo de perder, não é verdade? Não dá pra perder, não. Agora, o blazer de lã, como é que você tá fazendo? Você vê, olha, o blazer de lã, que, poxa, pode acompanhar com várias coisas. Aliás, todos os acessórios, os itens a gente tem aqui também. Tudo. Você vai ficar muito elegante, muito bonito. R$ 99,90 o blazer de lã. Olha a qualidade. Vamos abrir pro pessoal ver? Olha só o fogo, né? É a qualidade colombo mesmo. Então, você vê, um blazer de lã desse R$ 99,90. E o segundo, Bandeira? Mesma promoção, se levar mais um, R$ 50,00. Ah, não dá, olha, não dá. R$ 50,00. Não dá pra você perder mesmo essa promoção, que vai até só de R$ 25,00 agora. Vem cá que tem mais. Essa calça de sarja, que também, né, tá presente em todas as ocasiões, olha, com o bolso lateral, com preguinha. Quanto sai a calça? R$ 29,90 a calça de sarja. E a camisa, se você levar a calça, a camisa, fio tinto, manga longa, vai fazer por R$ 10,00? Por R$ 10,00, é isso mesmo. R$ 10,00. Continua. R$ 10,00. Olha, é uma doideira, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui pra Colombo, em qualquer uma das lojas, e segunda, sábado, das 10h às 10h, domingo, de meio-dia às 8h, na Avenida Paulista, 664, com estacionamento. Tem Colombo no centro, ABC, Osasco, Guarulhos, e nos principais shoppings de São Paulo. E também, aqui no shopping ABC Santo André, onde nós estamos gravando, é isso? É isso aí. Qual que é o telefone aqui? 4994-6122, vem correndo, aproveita que você vai ser muito elegante, vai pagar muito pouco. Vai adorar.